Olá pessoal, mais uma vez estamos em um evento aqui internacional, hoje o Taitra, que é o Taiwan Trade Center aqui no Brasil, que é a Câmara de Comércio Oficial de Taiwan no Brasil, vai fazer um evento voltado ao agronegócio, e nós do canal Acelera Export estamos aqui participando junto com a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região que eu faço parte, e você vai acompanhar detalhes desse grande evento, logo após a vinheta você vai acompanhar, já se inscreve aí no canal, faz teus comentários, tá certo? E acompanhe mais essa cobertura especial desse evento, tá bom? Vamos lá comigo! O evento Taiwan Tech, a Grand Food, aconteceu no belíssimo hotel The Royal Palm Plaza, na cidade de Campinas, e nós, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, estivemos participando de forma ativa para conhecer as oportunidades que Taiwan traz para o agronegócio brasileiro. O evento começou com a saudação da senhora Sandra Xi, que é a diretora do Taitra, Taiwan Trade Center, aqui no Brasil, e ela mostrou que o Brasil hoje é o maior parceiro comercial de Taiwan na América Latina, o que tem um grande potencial em função da tecnologia que Taiwan produz e exporta para todo mundo. Na sequência tivemos o senhor Luiz Fong, que é o diretor-superintendente do Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, e ele mostrou na sua apresentação a trajetória da história de Taiwan, que pertence originalmente à China, e em 1949 ficou independente e hoje é um dos maiores exportadores de tecnologia para o mundo, ocupa o 17º posto como maior exportador em todo o mundo. Na sequência tivemos a senhora Heloísa Helena, diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Itaú. Ela é engenheira de alimentos e mestre em tecnologia de alimentos pela Unicamp, mostrou como é importante os aspectos tecnológicos para o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis e mais baratos. Ao final, ela assinou um acordo de cooperação do Itaú com o Taitra para trazer a tecnologia do Taiwan e melhorar a produção de alimentos, principalmente para a indústria, tecnologia que é mais carente no desenvolvimento tecnológico. O primeiro painel do evento Taiwan Tech foi conduzido pelo Sr. Suen Sik Lung, gerente do Taitra Brasil, e que fez uma apresentação excelente sobre as tecnologias de agricultura inteligente e indústria de alimento de Taiwan, e que a partir de agora eu vou passar para vocês um pouco dessa apresentação do Sr. Suen. O Sr. Suen apresentou a agricultura 4.0 para a indústria de alimentos, tá? E ele comentou que alguns componentes são importantes para você desenvolver a agricultura 4.0. Em primeiro lugar, os sensores IoT, internet das coisas, depois os semicondutores, que Taiwan é um grande produtor. Além disso, a robótica e a inteligência artificial. Também os drones são muito importantes para o desenvolvimento de produções sustentáveis e aumento de produtividade. Os painéis solares também são muito importantes. As luzes de LED, a tecnologia hidropônica, tá? Para economia de água. E, por último, as fazendas verticais, que eles chamam de greenhouses, tá? Além disso, a tecnologia agrícola de Taiwan, ela está com números muito significativos. A indústria de TI e eletrônica de Taiwan representa 49% de sua exportação ao total. Ou seja, quase 50% da exportação de Taiwan é para o agrobusiness. Além disso, Taiwan detém 70% do mercado mundial de semicondutores, 25% das luzes de LED. É o segundo maior produtor de células fotovoltaicas, além de outros semicondutores produzidos também em Taiwan. Existe uma matriz de muitas empresas em todas essas áreas, todas com padrão internacional de qualidade. As projeções de números na produção de sensores é impressionante. Em 2021, Taiwan produziu 1.3 bilhões de dólares em semicondutores. Mas já existe uma projeção que até 2026 chegará a quase 3 bilhões de dólares de exportação de sensores para a indústria da agricultura 4.0. Também algo que chamou muita atenção são os sensores IoT para o controle meteorológico, tanto do campo como também das estufas, o que é muito interessante. Também na área de IoT foi mostrada a importância da conexão, da interconexão de todos os sistemas. E isso pode conectar vários tipos diferentes de sensores ao mesmo tempo. E a alimentação é através de sistemas solares, permitindo facilmente instalá-los em qualquer lugar. Além do mais, algo que chamou muita atenção de quem participou do evento, são as luzes de LED que iluminam as estufas. É uma realidade que em todo o mundo a luz solar falta pelas mudanças climáticas. E para compensar os problemas com o acesso à luz solar, as lâmpadas de LED estão substituindo esse trabalho de forma muito eficaz. Além disso, os números da indústria de robótica de Taiwan são ascendentes. Até 2030 se espera a exportação de quase 36 bilhões de dólares em robôs para automatização. E os robôs estão por todo lado, na colheita do chá, como vocês podem ver aí na foto do slide. Também os drones para o controle das plantações e também para a distribuição de defensivos agrícolas. Os drones estão por todo o processo da agricultura. E 10% dos drones comerciais do mundo são fabricados em Taiwan. Também as células solares realmente são outro ponto importante da produção tecnológica de Taiwan. Existem, inclusive, células fotovoltaicas circulares que podem perfeitamente substituir a energia hidráulica e outras fontes de energia, aproveitando lugares que tenham mais acesso ao sol. Outra solução inteligente é para a produção de laticínios, com toda a integração, com sistemas com inteligência artificial em tempo real para a melhor produção leiteira. Outros sistemas muito inteligentes estão na análise das plantações, das criações, todo um sistema em tempo real para monitorar o histórico das plantações e também das criações para automação e melhoria da produtividade em todos os sistemas de produção de alimentos. Também Taiwan tem um sistema inteligente da tecnologia Agritalk, que é usado para a produção de plantas e também de flores. O valor global do investimento em tecnologia agroalimentar de Taiwan vem crescendo significativamente e até 2020 já havia um valor investido na ordem de 26 bilhões de dólares, o que mostra um aumento significativo dos investimentos para a produção agroalimentar através da tecnologia. Por último, novas tendências em tecnologia para a produção de alimento. Primeiro, os robôs de serviço de alimentação em restaurantes, o desenvolvimento de bebidas funcionais, a embalagem inteligente, inclusive foi comentado pelo Sr. Swain, que a embalagem em alguns casos pode ser inclusive alimento, você pode comer a própria embalagem. Dietas personalizadas também é outra tendência. A substituição de produtos de origem vegetal também é outra tendência. As carnes vegetais. E por último, o IoT da área de alimentos e bebidas. Realmente, as embalagens estão se transformando para reduzir as emissões de carbono, da queima de palha e o refino do plástico. É em função da preocupação pela sustentabilidade no planeta como um todo. O arroz pronto para o consumo instantâneo também é uma novidade. A produção do arroz tipo o macarrão instantâneo. Agora também existe uma máquina para fazer o arroz instantâneo. Máquinas de cozinhar inteligente, ou seja, um forno de micro-ondas inteligente, que verifica o estado do alimento para desenvolver uma temperatura adequada para o cozimento dos produtos alimentícios. Também, a carne vegetal é uma tendência. A terceira geração de produtos de tecnologia de carne vegetal, que é o bife de carne vegetal com menos ingredientes tóxicos. E a terceira geração de produtos de tecnologia de carne vegetal para frango, e inclusive o próprio salmão vegetal. Foi comentado que já está desenvolvido esse produto. Os robôs de serviço de alimentação já estão nos restaurantes de Taiwan, e em breve estarão em todo o mundo. Sendo assim, a apresentação do Sr. Swain foi muito elucidativa. No painel 2, tivemos o Sr. Paulo Silveira, que é sócio-diretor da Foodtech Hub Brasil, engenheiro de alimentos pela Unicamp, e que falou sobre como a inovação está transformando a indústria de alimentos no Brasil, e como o Foodtech Hub vai ajudar ao ecossistema das indústrias de alimentos brasileiras a produzir alimentos mais saudáveis e mais baratos. Na sequência, tivemos o painel 3, com a apresentação do Giovanni Coelho, que é o gerente de projetos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Ele falou sobre a complementariedade na agricultura e o comércio entre Taiwan e Brasil. No painel 4, tivemos 4 empresas expondo suas tecnologias, como a KKY, a Botrista, a Agritalk, e uma apresentação muito interessante do Sr. Wallace Alves, da Mechatrol Rioin do Brasil, que mostrou a aplicação de robôs na indústria, mostrando diversas tecnologias e aplicações muito interessantes. Para concluir o evento, tivemos no painel 5, a Cláudia Yu, que apresentou o calendário de feiras voltadas à agricultura 4.0 em Taiwan. Ela mostrou, realmente, vários e vários eventos que os empresários brasileiros podem visitar em Taiwan para conseguir adquirir essas tecnologias e mesmo fazer negócios com a Ásia e outros países a partir do Hub de Negócios de Taiwan. Então, foi um evento sensacional. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora. Se você tiver vontade de entrar em contato conosco aqui no canal AceleraXport, deixa teu comentário aí abaixo nesse vídeo. Se você também tiver interesse de conhecer as empresas de Taiwan, nós da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região também estamos abertos, é só você mandar um e-mail para contato. Nós vamos te ajudar a desenvolver e a conhecer soluções que Taiwan tem para aumentar a produtividade na agricultura 4.0 aí no seu negócio. Eu me despeço por aí e nos encontramos no próximo vídeo. Sucesso a todos, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho